Nesse game, vamos entrar na pele do franco atirador contratado Raven e embarcar numa nova série de contratos no Oriente Médio sem leis, as fronteiras entre Líbano e Síria. Tens nas tuas mãos uma missão impossível, derrubar uma organização criminosa desleal e garantir que ela pague pelos crimes. Esse é o jogo mais desafiador da aclamada série, apresentando alvos em distâncias extremas a mais de mil metros. Vamos viver um combate tático de alta pressão no meio do território inimigo com a campanha solo impressionante ambientada no Oriente Médio atual. Sniper Ghost Warriors Contract 2 é um jogo de tiro tático que faz com que tenhamos que acertar um alvo a mil metros de distância com um sniper. E isso parece fácil quando usamos os equipamentos certos e também quando tomamos boas decisões no momento certo. A mistura de mecânica de tiro militar testada e comprovada e objetivos de assassinato em aberto que testam sua criatividade e tempo, a la Hitman, causa uma impressão sólida. Contract 2 continua de onde o primeiro parou, nos colocando na pele do operador estoico Raven e nos levando a locais exóticos com uma lista de nomes para arriscar com um tiro de cada vez. A sequência apimenta um pouco a fórmula, enfatizando o longo em longo alcance, chegando a mil metros, criando mapas enormes projetados especificamente para fazer tomadas difíceis em longas distâncias. A jornada por Zindar tem um ritmo confiável. Primeiro, temos que navegar por caminhos nas montanhas e passar por patrulhas de guarda para chegar à posição de atirador. Em grande parte, temos que andar agachado de arbusto em arbusto, procurando penhascos altos e poleiros para ter visão adequada do terreno entre o jogador e seu destino. Usando o binóculo, você pode escanear pontos de interesse como soldados inimigos, barris explodindo ou caixas de fusíveis. Marcá-los não apenas coloca sua posição em seu mapa, mas também fornece a distância relativa e o tipo de inimigo. A partir daí, você tem duas opções, tentar cordonar furtivamente os bloqueios de estradas ou bases que localizam a cordilheira, ou simplesmente sair tocando o dane-se e matando todo mundo. O caminho longo costuma ser o mais seguro, mas há muitos benefícios em explorar esses postos avançados. Informações potenciais sobre o alvo podem estar à distância de um laptop hackeado. Os locais podem ter algumas informações valiosas sobre seus companheiros que você pode pedir ajuda. Eliminar inimigos nesses pontos de verificação pode ser uma boa maneira de garantir que eles não se tornem reforços, caso algo dê errado mais tarde na gameplay. Curtividade é uma opção nos cenários do game, mas não nos torna capazes de ver coisas como visualizar cones em nosso minimapa. Pode ser difícil saber a que distância um inimigo pode nos localizar. Quando eles nos localizam e chega a hora de fazer barulho, o arsenal de tiro militar padrão de espingardas, rifles automáticos e granadas não decepciona nem impressiona excessivamente. A corrida e o tiro parecem competentes e familiares. Mas as balas parecem um pouco mais letais aqui do que em outros jogos parecidos, jogos da franquia anterior. Ser superado em número pelos inimigos, que lutam ferozmente e inteligentemente para nos derrubar, é uma experiência angustiante. A inteligência artificial representa um desafio feroz. No entanto, alguns de seus acessórios e suporte técnico realmente se destacam. A torre de atirador automático, por exemplo, que você pode configurar para atirar em alvos marcados sobre seu comando, permitindo que você seja seu próprio fogo de cobertura. Um drone voador também ajuda a explorar áreas a partir de uma visão aérea, garantindo que você nunca perca os inimigos escondidos em locais de difícil acesso. Em cima dos guardas, é possível encontrar muitos outros objetos para atirar, como guindastes suspendendo as cargas pesadas e posicionamentos de iluminação. Tudo isso pode afetar as várias maneiras de executar o alvo. Você pode pegar Zarza enquanto ele está em campo aberto para um tiro certeiro ou pode acertar um explosivo próximo quando ele passar. Zarza é um negociante de armas inimigo. E a gente precisa matar para completar a missão. Você pode também criar suas próprias oportunidades se for muito observador. Nesse mesmo local, homens estão trabalhando no sistema de refrigeração de um prédio no telhado. Atirar nos guardas e no painel que eles estavam mexendo, fez com que os spinklers de incêndio funcionassem mal no prédio abaixo, encharcando todos os materiais do escritório de Zarza. Quando ele corre para resgatar o que puder, ele convenientemente o faz bem na frente de uma grande janela aberta. Este tipo de desenho de cenário inteligente que estende a cada um dos três alvos da região. Dos cinco mapas totais do Contrax 2, três deles serão centralizados em torno desses cenários dinâmicos de sniping. Os outros dois são os chamados mapas de grande caixa de areia, mais reminiscentes dos contratos originais, que o colocam no terreno muito mais perto desses alvos, permitindo que você se infiltre em seus esconderijos e os elimine mais pessoalmente, digo, mão a mão, por exemplo. Depois de fazer a ação, você é incentivado a reproduzir os mapas para encontrar itens colecionáveis escondidos ou completar novos desafios. Os desafios irão recompensá-lo com a moeda do jogo para atualizar seu equipamento, matando alvos de maneiras específicas. Eles podem ser super complicados, mas eles adicionam uma grande quantidade de rejogabilidade para completistas e artilheiros de pontuação, ou seja, a galera que adora platinar os jogos. Curtiu o vídeo? Deixe seu dedão no joinha e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Tchau!